O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou Preste atenção nesse cara, o que ele fala não se joga fora não Agora existe um outro caminho e é você quem manda, tá na sua mão Vamos fortalecer novamente o setor sul-procoleiro do estado, especialmente dessa região Vamos dar também oportunidade com a proibição da queima da cana Pra, através de cursos profissionalizantes, aqueles que trabalhavam no corte manual da cana Terem oportunidade, como fiz, como presidente do Senai nos últimos anos Formando pra outros setores, pra construção civil, pra panificação, confeitaria, confecção Enfim, dando oportunidade a esses cortadores de cana E mesmo para passarem a operar as coletadeiras mecanicamente Enfim, é lógico que nós vamos combater o tráfico de drogas Vamos combater esses laboratórios clandestinos que produzem crack Mas é importante, nós vamos investir pesadamente na educação Valorizando os professores, equipando bem as escolas E dando realmente educação a toda uma geração Através da educação, daqui a 10, 15 anos, os presídios vão ser fechados Assim aconteceu nos países do primeiro mundo Na Noruega, na Suécia, se investiu em educação e se fechou presídios Eu quero abrir escolas, investir em professores Investir na educação de qualidade e no futuro, fechar os presídios Eu quero abrir escolar Ascola �